Ministro, esse amor que você está recebendo da parte do Senhor sobre a sua família em nome de Jesus. Pai, como é lindo poder te pertencer, Senhor. Meu Pai, é essa casa que está se colocando diante de Ti, meu Deus. Meu Pai, estão preparando o coração para receber com alegria a Tua voz. Oh, pra Te adorar, meu Pai, foi que eu nasci. Diga isso pra Ele, igreja amada. Oh, diga pra Ele, Pai, meu prazer é Te servir, meu prazer é Te engrandecer. Meu prazer, meu Deus, é Te adorar, meu Pai, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és lindo, Jesus, Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de toda adoração. Oh, rabassomeleve, xerê, camparabalabalabá. Oh, Pai, hoje é o dia, meu Pai. Hoje é o dia para nós nos colocarmos diante de Ti. Nos rendemos, meu Pai, aos Teus pés, Jesus, dizendo que Tu és o Deus da nossa vida, o dono da nossa salvação. Como você acabou de declarar nesta canção, que o Teu prazer é adorar o Senhor. Então adore ao Senhor na beleza da Tua santidade. Oh, isso, Jesus Cristo te dá saúde. Levante-se desta situação, abre o Teu coração e diga para Ele, Pai, eis-me aqui, Jesus, envia-me a minha Tua Palavra. Eu necessito a direção, meu Deus, da Tua Palavra. Oh, transforma a vida, Jesus. Transforma os corações, Espírito Santo. Tu és o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Vou ouçar a minha voz aos céus. E oferecer louvores a Deus e do alto trono. Eu sei que a minha voz ouvida será, e ecoará, e ecoará minha voz no céu. Me reconhecerá como um dos céus, e ecoará minha voz no céu. Me reconhecerá como um dos céus, sou Teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui, sou Teu, meu Deus. Não sou qualquer um, sou Teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui. Pois sempre tenho vindo aqui. Oh, aleluia, 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 bala, 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 bala. Oh, como é lindo te adorar, Jesus. Aí na Tua casa, glorifica Ele, meu irmão. Chegou o tempo da vitória, em nome do Senhor. Abre o seu coração com alegria. Vou usar a minha voz aos céus, e oferecer louvores a Deus e do alto trono. Eu sei, eu sei, eu sei, que a minha voz ouvida será, e ecoará, e ecoará minha voz no céu. Aleluia. Me reconhecerá como um dos céus, e ecoará minha voz no céu. Aleluia. Me reconhecerá como um dos céus, sou Teu, meu Deus. Para terminar. Não sou qualquer um, sou Teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui. Aleluia, aleluia. Não sou qualquer um, Jesus. Sou Teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui. Aí na sua casa, diga, Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade em Tua presença. E eu creio que chegou o dia da minha vitória, para a glória do Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Fique à vontade no seu assento. Tô de boa noite.